O Lanterneiro, Rua Siqueira, Campus 355 e com estacionamento na porta. Que comodidade, hein, Dona Zé? É isso aí, André. Kits de segurança, você vai viajar? Confere só o que o Dona Zé preparou pra você. É isso aí, André. Chave de roda em cruz universal, três bocas, somente R$ 25,00. Olha, triângulo de segurança universal, gente. Confere na tela. R$ 8,95. É isso mesmo, somente R$ 8,95, André. Muito barato. Vai lá, Dona Zé. Kit ferramentas com seis chaves de fenda, somente R$ 12,00. Olha, pra fechar, o rack universal para veículos com calha no teto, R$ 115,00. Imbatível Lanterneiro pra você. Lembrando, todo sábado e domingo, das 9 às 10, tem... Super promoção relâmpago, tudo com 15% de desconto. Como é que é a forma de pagamento aí? Aceitamos todos os cartões de crédito. Venha conferir as nossas condições. Esquela Campos, 355 no centro. Telefone 3204-8126, 3204-8127. A garantia do menor preço pra você, peças para o seu carro, é aqui, ó. O Lanterneiro. Ele garante, ele garante. É, com certeza.